Eis aqui, Senhor, o melhor que eu tenho O Senhor mesmo me dá És o meu pastor, meu melhor amigo Que me sustente e nada deixa me faltar De coração, com alegria Eu quero devolver aquilo que é Teu Estou aqui, Senhor, pra Te ofertar As Suas bênçãos sempre vão me acompanhar Repreende todo o mal Abre a janela do céu sobre mim E tem fama, bênção sem fim Sei que és o Teu fiel A Tua palavra está escrita assim Foi o Senhor quem falou Fazer prova de mim De coração, com alegria Quero devolver aquilo que é Seu Estou aqui, Senhor, pra Te ofertar As Suas bênçãos sempre vão me acompanhar Repreende todo o mal Abre a janela do céu sobre mim E tem fama, bênção sem fim E tem fama, bênção sem fim Sei que és o Deus fiel A Tua palavra está escrita assim Foi o Senhor quem falou Fazer prova de mim Foi o Senhor quem falou Fazer prova de mim E tem fama, bênção sem fim 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 E tem fama, bênção sem fim